Semana especial de seminovos aqui na Santa Emília Volkswagen da Rotatória Minkalil. E pra você que busca um carro barato, porém com muita qualidade, tem essa sugestão, né Pasquini? Olha só, um Jerry QQ 1.1 2012 completo, apenas R$ 14.900. Muito bem, você que busca um utilitário tem essa outra opção. Stradwork 2016 completinha pra você, apenas R$ 35.900. Agora mostra na tela esse carro pra 7 lugares. É uma Spin LTZ 7 lugares 2014 completo, apenas R$ 45.900. Muito bem, por falar no incompleto, tem também esse daí, não é? Um Gol Trek 1.02 2014, olha só, R$ 30.900 é a PIP, vai levar por apenas R$ 27.900. Aqui na Rotatória Minkalil, a Santa Emília Volkswagen, o telefone? 21020202. Venha correndo buscar o seu seminovo!